Vamos instalar esse lindo porcelanato da Helena no nosso painel, mas antes vamos proteger o chão já instalado com o Salva-Obra da Salva-Bras. Pessoal, o Salva-Obra é um excelente custo-benefício na hora daquela reforma ou repintura, para estar protegendo todos os seus ambientes. E falando no nosso painel, pessoal, vamos estar trazendo para vocês um passo a passo completo para as redes sociais do Azulejista e também uma grande aula do curso Azulejista também. Bem, pessoal, vamos estar mostrando para vocês nesse passo a passo todas as técnicas de instalação que nós disponibilizamos para quem esteve presente nas palestras do ano passado. Sim, a Helena porcelanato em parceria com o Azulejista e em parceria com a Salva-Obra fez um ciclo de palestras sobre assentamento de pisos de grandes formatos. Vamos trazer tudo isso para vocês. Agora com o chão já protegido, é só começar o nosso passo a passo. Aguardo vocês nas nossas redes sociais. Um abraço!